Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Eu não posso iniciar a tribuna hoje dando um depoimento de que ontem foi um dia muito importante para mim. Como brasileiro, não posso deixar de mencionar esse dia tão importante, que é ainda não oficial, mas é o dia nacional da cachaça. E, assim, é uma iguaria totalmente brasileira, desde 1994 é patrimônio cultural brasileiro e ainda está tramitando no Congresso o dia nacional da cachaça. Eu, assim, como no Congresso as coisas são bastante demoradas, porque é um colegiado de mais de 500 deputados, aí mais o Senado e tudo, eu gostaria de propor que a gente fizesse o dia municipal da cachaça. E aí eu convido a todos a assinarem o projeto, porque só eu que saí no jornal, com as datas inusitadas, mas é uma coisa muito importante. Então, assim, ficam todos convidados a assinar junto comigo essa propositura, e aí a gente complementar a legislação. Oi? A bancada jovem? Ah, tem a bancada mineira também, porque Minas é o grande centro produtor da cachaça artesanal e tudo, né? Então, é um grande fator de identidade. As pessoas falam tanto das datas comemorativas, que são coisas vazias, atos vazios do legislativo, mas as datas comemorativas têm um papel fundamental, porque todo ano o assunto vem à tona, né? E isso desperta a curiosidade das pessoas, as pessoas, através dos produtos nacionais, acabam tendo contato com a própria história do país e toda a formação política, social e econômica. No caso da cachaça, olha só que interessante. O brasileiro, que residia no Brasil, ele só tinha acesso às bebidas vindas de Portugal. A bagaceira, derivada da uva, ou dos vinhos. Mas sabe como é que é, né? Demorava para atravessar o oceano, e aí a criatividade brasileira foi autossuficiente de prover um produto local. E, iniciativa dos escravos, porque com o plantio da cana, a principal economia do Brasil, era o Brasil colônia, era o açúcar, aí do resto da cana, olha só, a grande alquimia, do resto da cana foi sendo feita a água ardente. Aí depois, quando houve a expulsão dos holandeses, os holandeses levou a tecnologia da cana para o Caribe, para as Antilhas. Aí foi um grande concorrente do açúcar brasileiro. E os donos de engenho, começou a usar a ciência dos escravos, de produzir água ardente, como uma compensação econômica. Que foi o que segurou a economia canavieira. Foi o quê? Ao invés de exportar a cana do açúcar, exportar a água ardente. Já é um produto beneficiado com... E todo mundo sabe que o produto beneficiado agrega muito mais valores. E aí Portugal começou a ficar temeroso dessa autossuficiência brasileira. Porque toda a sua autossuficiência econômica gera autossuficiência política e social. E aí Portugal se preocupou muito com isso e proibiu a produção da cachaça no Brasil. É um produto bastante concentrado no Rio de Janeiro, que era um dos maiores polos comerciais. E também no sul de Minas. E aí a gente vê também que a cachaça foi muito emblemática na questão da inconfidência mineira. Porque foi adotado como um produto antilusitano. Por conta das restrições que Portugal vinha impondo. Aí Portugal viu que o brasileiro era bastante persistente e desobediente, civil, né? Não conseguia coibir a produção da cachaça. Começou a taxar impostos pesados sobre isso. Aí, por conta dos impostos pesados, os brasileiros fizeram a revolta da cachaça. Nesse 1600. E no dia 13 de setembro, depois de muitas contendas, deposição do governador-geral. Os brasileiros conseguiram depor o governador-geral, nomeado pelo rei português. Para quê? Para promover essa emancipação econômica, política e social do país. Essa revolta também foi sufocada pela força, pelas armas portuguesas. Mas, a partir dessa revolta, fez com que a coroa portuguesa respeitasse a identidade brasileira. E no dia 13 de setembro de 1661, aí a coroa portuguesa fez um decreto autorizando a produção da cachaça. Aí a gente fala assim, isso aí é coisa de brasileiro? Não, não é. É uma questão, como a vereadora Rose mencionou, uma questão de economia. Cem anos depois, nos Estados Unidos, houve uma revolta similar, conhecida como a rebelião do uísque. E apoiada nos mesmos fatores. Alta taxação de impostos. Por quê? O uísque também é um destilado de cereais. E na época do início da independência dos Estados Unidos, não havia moeda americana. E o uísque foi bastante útil na concepção de substituir a moeda. E era um grande fator de troca entre os pequenos proprietários rurais. Que era mais fácil transportar as pipas do destilado, do uísque, do que transportar os próprios cereais. Porque também é uma questão geográfica bastante íngreme. E isso facilitava muito o transporte. Então, é um produto local, tanto aqui a água ardente, a pinga, a cachaça no Brasil, como o uísque nos Estados Unidos, como uma mola propulsora de progresso. E assim, então não é totalmente vazio fazer datas comemorativas, e nem tão pouco refletir sobre a independência do país, que embora a gente comemorou no dia 7 de setembro, a emancipação política, mas ela é resultado de várias insurreições. Bastante emblemática a revolta da cachaça, depois a inconfidência mineira, em que os inconfidentes adotaram a cachaça como símbolo nacional e anti-lusitano, e também bastante emblemático na revolta pernambucana, tempos depois. E depois, culminou em 1822, a independência política declarada pelo Dom Pedro I. que a gente tem um relato que foi pacífico, mas não foi pacífico, tanto que na Bahia existe uma outra data comemorativa de independência, em que os baianos foram bastante exaltados na identidade nacional, e é esse processo de independência que a gente precisa construir. Por quê? Porque a independência econômica gera independência política e social. Para que a gente possa fortalecer as instituições. Primeiro, a instituição da nossa nacionalidade e soberania. Falar nisso, de coisas bastante esclarecedoras e discernimento, eu quero parabenizar o jornal Vale Paraibano, dia 12 de setembro de 2010, e também estender esse elogio ao presidente da Câmara de Taubaté, Henrique Nunes, que é candidato a deputado federal, e que se afastou das suas funções de presidente, das suas funções de vereador, para se dedicar exclusivamente à campanha. Porque todo mundo sabe que a campanha é um período bastante árduo para o candidato, ele precisa mobilizar bastante esforço, e para ele seguir o velho ensinamento do MES, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Então, ele priorizou a campanha e deixou por suplente a sua função de vereador. Aí quem ganha com isso? O processo eleitoral, a moralidade política e os trabalhos legislativos, beneficiando toda a população com uma pessoa exclusiva. É a vez do suplente? Dê a vez do suplente, e dedique-se de corpo e alma à campanha. É muito legítimo, né? E bastante moral, né? Embora seja legal exercer a vereança durante o período eleitoral, mas é muito mais moral você ser exclusivo por uma atividade. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.